Carnaval é aqui, na TV em Tempo. 19 horas e 40 minutos em Manaus. Muito boa noite. Eu sou Marcela Rossi e a partir de agora, você é o nosso convidado a acompanhar uma luz especial da maior manifestação cultural do Brasil. É o amor de verdade Que feita minha vida cheia de felicidade O que pelo da paixão e da alegria Esteja nosso sujeira Nessas águas de alegria Vou navegar Reiar a minha guia Doir o mar Doir a minha vida Em marcação Grande família em navegação A fúria comunidade do São Jorge Chegou! A granosa do império é o show A caravana do circo chegou Vamos sorrir, vamos gargalhar O espetáculo vai começar Respeitável Respeitável público De picadeiro De qualidade Que bota o pudão doce De picolé Um encanto de sonhos e magia Que emocione e contagia SBT Folia Oferecimento Kaiser Cerveja bem cervejada Vivo Conexão como nenhuma outra Nova Era super atacado Economia pra valer Lucro pra você Net O mundo é dos nets Tecnisa Mais construtora por metro quadrado Brasil Brokers Global A gente entende como você gosta de morar Santo Remédio A evolução da drogaria Manaus Tour Prefeitura de Manaus Uma cidade melhor Amazonas Tour Governo do Amazonas Trabalhando para criar oportunidades Começando em tempo de samba Pra você esquentar Para o carnaval de 2012 Vai afastando o sofá Isso mesmo Vamos continuar escutando um pouquinho mais do samba Da Unidos do Alvorada Vamos lá A gente volta já SBT Folia Carnaval é alegria É amor e paixão E emoção Sua voz e seu cantar Seduz meu coração As delas de Davi Esse palco vem brilhar É seu morada pra emocionar É amor e paixão E emoção Sua voz e seu cantar Seduz meu coração É amor e paixão É amor e paixão É amor e paixão É amor e paixão É amor e paixão